Pessoal, pessoal, hum, bom dia! Olha só isso aqui, mano, olha só! Estão vendo? Não? Não acredito! E agora conseguem ver? Olhem esta obra de arte em forma de jogo pessoal, que faz com que o pessoal nerd e da cultura pop em geral mole tanto as coxas, que apagaram até o fogo do Anakin com ela. Star Wars! Tá não, acalma aí! Olha o strike! Agora sim! Sabe, pessoal, vou confessar uma coisa pra vocês. Cá entre nós, mas, eu sempre quis ser um Jedi. Mas por que louqueno vocês se perguntam? Essa é fácil, meus amiguinhos aqui presentes no meu canal. Sempre quis segurar no sabre de luz. Aí mesmo, eu já ia esquecendo de uma coisa. Antes de mais nada, eu tenho uma notícia ruim pra vocês, pessoal. Essa belezura de jogo foi feita pela EA Games. Logo, no final deste vídeo, vocês terão que comprar separadamente como uma DLC. Desculpa, mas são regras da empresa. Ok? Beleza! Aê, chefe, a gente tem uma coisa super importante pra falar com o senhor. Fala logo! A gente não concorda que o nosso trabalho árduo e duro seja o mais mal remunerado dentro dessa empresa. Enquanto damos o nosso máximo de esforço físico, suor e lágrimas sem o mínimo de dignidade no trabalho pra desmontar essas espaçonaves e mal vamos pra nossas casas pra ficar com as nossas famílias, os donos dessa empresa ganham milhões em cima das nossas costas sem esforço algum. Eu e o Robson aqui somos os únicos que trabalham de verdade aqui dentro. Então, por mais que nós ganhamos comissão por quem faz mais montagem de aeronaves, nós exigimos que nosso salário seja dividido igualmente com os donos da empresa. Entendo. Então vocês só querem o salário igual. É isso. Então a partir de hoje, os salários de vocês dois serão divididos entre todos os funcionários. Opa, calma aí, chefe. Eu tava só brincando com o senhor, precisa disso não. Eu tô botando pro meu trabalho, tá bom? O senhor tá bonito hoje, hein? Caramba! Olha lá! Podem me aplaudir, pessoal. Eu devo me considerar um caçador de easter egg ou algo do tipo. Viva! Olhem se não é o carinha do Guardiões da Galáxia, galera. Faz todo sentido, já que estamos num jogo espacial. Ou se pá, ele deve ser algum parente da mística dos X-Men. Aí, o que você tá fazendo aqui? Nada, eu tô só... Soltando um peito. Olha, galera, a hora do intervalo chegou e a gente tá correndo pra cantina porque hoje tem massa com salsicha. Não acredito. Aí, você tá bem? Olha, velho, o protagonismo é uma coisa bem ruim às vezes, sabe? Dá tudo de errado quando dá certo. Viva! Na merda, na merda, na merda. E bem malhada, vamos lá. Toda queimadinha só de... Aí, Carl, desculpa te rodar, mas é que o pessoal tá pedindo pra eu te colocar essas músicas aí no Bluetooth pra gente escutar. HELL NÃO! 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 Vejam, pessoal, este aqui é o Carl. É só isso que tinha pra saber dele mesmo. Que viadão bonito, hein? Aí, robô. Eu queria te dizer isso já faz muito tempo. Mas... É que eu nunca tive coragem pra isso. Mas eu devo partir muito em breve. E eu não poderia sair sem abrir meu coração completamente pra você. Droga. É só falar, Carl? Dane-se. Robô, eu... Eu sou completamente apaixonado por você. Você se lembra, robô? Você se lembra da primeira vez que a gente se viu? Você foi roubada daquela carga intergaláctica e... Desde então, olho você todos os dias, robô. Sonhando com esse momento. Mas... É uma pena que seja nessa circunstância. Mas sim, pai. Eu sou apenas uma robô sem valor algum. Como você pode sentir algo por mim? O quê? Você pode até achar isso mesmo, robô. Mas... Eu te dou o meu coração. E você me dá a sua placa-mãe em troca. Talvez um dia eu volte e... Nós... Possamos ficar juntos se você me esperar. É claro, meu caos se impara. Cada circuito dentro de mim está super aquecido com o calor do céu. Eu já vou estar atento. NÃO! Corre, corre, corre. A minha hora de intervalo já tá quase acabando, velho. E eu ainda não comi aquela massa com salsicha. Pessoal, só passar pro próximo vim. Vamos, continua passando. Vamos, mano. Tá ali, ó. Eu tô apontando pra aqui, ó. Ah, velho. Tá cego, velho. E vai, mano. É pra aquela direção ali, mano. Tu é burro, velho. Ah, mano. Quer saber, velho. Ah, já tá na hora do meu almoço já, velho. Acho que a hora que eu voltar eu vou me demitir, mano. É, tá bom. Eu mole, Carlos. Vou te ver. Você também. Vê se não morre por aí. Vai cuidar da sua vida. Olhem. Lá no céu. Acho que é um pássaro. É um avião. Seu amigo de sempre, Homem-Aranha. Ah, você tá bem, gordão. É difícil que eu aguentar essa barra aqui a gostar de você, velho. Aí, gredão. Vou tirar o cochilo aqui rapidão. Me acorda quando estiver na hora, beleza? Tá. Mas tu sabe que tu pode ser molestado, né? Eu sei bem disso aí, gredão. Hell no! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti